Eu estava devendo um concluindo mês nesse canal, então cá estamos. Oi gente, aqui é a Ana, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você já é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje a gente vai concluir agosto com um pouquinho de atraso, porque a gente teve um contratempo que foi a Bienal, então eu só consegui produzir agora esse vídeo, tanto que o vlog da Bienal já saiu, né? Inclusive, perdão pela minha cara de zoada, eu tô meio gripada, não estou convidada pós-Bienal, mas tô zoada pela mudança de clima e etc, então isso não faz muito bem pra mim. O mês de agosto foi muito gostoso, foi corrido também, porque eu tive que adiantar muita coisa, porque pra quem não sabe agora eu tô de férias, então pra eu poder entrar de férias em paz, tranquila, sem coisa pendente, eu tive que adiantar bastante coisa. No mês de agosto eu vivi bastante coisa, fui pra São Paulo, via Didi, o Rick, a Cleita, e foi muito gostoso, foi um mês assim, que nem eu falei, foi corrido, mas também foi muito gostoso nas minhas experiências pessoais, vamos dizer assim. Vamos começar pelos filmes que eu assisti esse mês de agosto, que passou, eu acho que eu posso evidenciar dois, que foram filmes que eu assisti do zero, vamos dizer assim, que não foram filmes que eu reassisti, porque vocês sabem que eu tenho uma ótima fama de reassistir coisa, mas os dois que eu assisti que merecem destaque, eu tô olhando pra cá, inclusive, porque é o meu notion que tá aberto, aqui eu cronometro tudo que eu tô fazendo, filmes que ficaram em destaque esse mês foram dois, o primeiro é Oppenheimer, que, cara, puta merda, sabe, obra-prima, tá? Esse filme me deixou com vontade de ler o livro sobre Oppenheimer, que foi lançado esses dias pela Intrínseca, tô com muita vontade de conhecer um pouco mais da história, porque, pelo que eu entendi, foi baseado nesse livro, e eu achei, assim, o filme sensacional. A gente, eu via, antes de assistir o filme, eu via uns reels explicando um pouco como que o Nolan fez pra colocar cenas que fossem do ponto de vista do Oppenheimer e fora do ponto de vista dele, e eu achei isso muito bem pensado, eu achei muito bom o filme, eu demorei pra assistir, né, porque Barbie já tinha sido lançado em julho, se não me engano, e aí eu só fui assistir Oppenheimer, de fato, em agosto, e eu achei genial, maravilhoso, digno de Oscar, sim, e eu espero, inclusive, que eles ganhem, porque, gente, o Kylian Murphy, como Oppenheimer, cara, caraca, o cara, o cara deu o sangue pra esse filme, não é possível, porque a atuação dele tá muito crua, tá muito íntima, tá foda, tá muito massa. E o segundo filme que eu assisti em agosto foi Vermelho, Branco e Sangue Azul, eu já li o livro, li bem antes de ser lançado o filme, eu gostei do filme, eu achei que eles conseguiram pegar a ideia geral da história, não quer dizer que tá um filme ruim nem nada disso, eu achei que tá muito bom, mas eu sinto que o livro, ele abre espaço também pros personagens secundários, porque fora o romance principal, a gente tem os personagens secundários que formam esse meio que círculo ali de amizade e tal, então eles estão bem presentes na história. Isso não aparece tanto no filme, mas ainda assim, tá maravilhoso, eu adorei o filme, eu não tenho nada de ruim pra falar, eu acho que, como eu falei, a ideia geral eles conseguiram pegar e pra mim isso já é mais do que ótimo. Pra séries eu trouxe duas aqui, a primeira é Outlander, que eu comecei a reassistir, porque, gente, vocês têm que entender que a primeira temporada é a minha favorita, entendeu? Toda vez que eu fico nostálgica, eu pego e reassisto. Então, eu comecei de novo Outlander. Não tenho meta de chegar até onde eu tô no livro, porque eu tô no livro 5. Não tenho uma meta de alcançar o livro, nem nada disso não. Mas só pra lembrar do Jamie, pra lembrar da cara dele, sabe? Sei lá. Enfim, tô reassistindo e tô amando tudo novamente. E a segunda série que eu finalmente posso dizer que eu concluí uma série, que eu tô em dia com uma série na minha vida, é O Verão Que Mudou Minha Vida, The Summer I Turned Pretty, que é baseada nos livros da Jenny Han. Finalmente eu posso dizer que tô em dia com alguma coisa nessa vida, né não? Então, eu terminei a segunda... Segunda? Sei lá que temporada que é, mas eu terminei a temporada nova. Eu tinha terminado a primeira e terminei a nova. E eu achei... Eu não sei o que concluir a partir disso. Eu só sei que é uma série muito gostosinha, mas que eu não tenho vontade de ler os livros, porque eu sei que se eu ler eu vou passar raiva. E eu não quero isso pra minha vida agora. Mas a série tá muito legal de assistir, eu tô ficando com raiva de todo mundo. Mas é uma raiva boa, vamos dizer assim. Não é nada... Sei lá, não é nada direcionado a mim, vamos dizer assim. É tudo direcionado pra série. Então tá tudo bem. Gostei dessa temporada nova. Achei que... Eu acho que, na verdade, a pior personagem ali é a própria Belle. Se a gente for parar pra pensar. Porque, gente, ficar transitando assim entre os irmãos, eu tô tipo assim, gata... Você decide? Mas enfim, foi uma série muito gostosa de assistir, muito rápida. Bem coisa de filmes adolescentes, assim, sabe? Gosto. Pra músicas, então, eu separei quatro, tá? Pro mês de agosto que foram mais evidentes. A primeira é Lavender Girl, do Kemp, que é uma música que tá na minha playlist de Soft Girl, que eu criei. E eu gosto muito dela, porque ela me dá uma paz, assim, sabe? Então ela precisava estar aqui, porque eu ouvi muito ela esse mês. A próxima é recente, mas que, cara... Eu ouvi ela uma vez e eu falei, é isso. Ela vai estar no concluindo agosto e nada mais importa. Que é Single Zoom, da Selena Gomez. Gente, que música gostosa. Que honra! Poder estar viva na mesma época que Selena Gomez. Porque essa mulher... Tudo que ela solta pro mundo é sucesso. Tá? Ponto final. Terceira música é a música Chemical, do Poch Malone. Porque, gente, essa música, você começa a ouvir ela, você começa a dançar e é maravilhosa. Entendeu? É gostosinha. E eu queria muito ter ido no show dele. Eu queria muito ter ido no show dele. Mas, assim, eu já tô pobre, entendeu? Pós-Bienau e Taylor Swift e Lollapalooza esse ano. E, entendeu? Não dá. Não dá. Vai ficar pra próxima. Mas, Poch Malone tá no meu coraçãozinho aí desde 2017. Então, tenho boas memórias com as músicas dele. E, por último, mais ou menos importante, Invisible String, da maravilhosa mamãe, Taylor Swift. Acho que não tem um concluindo mês que eu não boto música dela nessa parte de músicas. Então, assim, Invisible String. Eu acho que eu nunca dei tanto crédito pra essa música. E aí, quando eu parei pra ouvir ela e cacei a letra e refleti, eu fiquei, caraca... A mamãe sabe o que faz, né? Mas, enfim, Invisible String. Eu acho que é uma música que é gostosinha. Eu acho que eu tenho me afeiçoado muito mais aos álbuns Folklore e Evermore agora do que, de fato, na época quando ela lançou. Então, tô com alguns anos de atraso? Sim! Sim, mas eu não me importo. Então, enfim, maravilhosa. Livros lidos desse mês. Eu não vou tentar encontrar desculpa, eu não vou tentar encontrar justificativa, eu vou simplesmente soltar, tá? Eu li três livros desse mês e um deles é um conto, tá? O primeiro, já vou mencionar, então, é o conto Amor e Sombras, da Patrícia Criado, que é um spin-off, é um extra do universo ali de Interion, que é um livro dela que eu amei esse ano, eu li esse ano e eu fiquei simplesmente obcecada e eu não vejo a hora de ler a sequência que ela ainda tá escrevendo. E ela lançou esse extra e eu falei, cara, isso só me dá mais vontade de uma sequência. E foi maravilhoso, dei cinco estrelas. E, enfim, Interion foi um livro que me engoliu da mesma forma que eu fui engolida por Crescent City, por exemplo, sabe? É um livro de fantasia maravilhoso. E eu preciso da sequência, eu não sei ainda o que vai ser de mim enquanto eu não tiver uma sequência, porque, gente, o final de Interion me derruba de uma forma que poucos livros conseguiram me derrubar. Esse mês também eu li Archer's Voice, finalmente, da minha Sheridan. E, gente, honestamente, ele faz jus a hype, tá? Ele faz jus a todos os quotes que eu vi desse livro no meu explorar, no meu feed. E é uma história linda, linda e dolorida e maravilhosa. Só que a única coisa que eu acho que me incomodou... Não, nem questão de me incomodar, que na hora que eu li eu fiquei, nossa, mas tá certo isso? Foi a idade dos personagens, porque eles são todos mais novos que eu. Eles têm, tipo, 22, 23 anos, algo assim. Só que a história é muito adulta. Traçando um paralelo entre aquele outro livro que eu li, as coisas que nunca superamos, em que eu pensei o contrário. Os personagens tinham tudo 35, 40 anos e agindo igual adolescente. Então, eu acho que os papéis, talvez, foram invertidos, vamos dizer assim. Porque é uma história muito densa, muito pesada. E até as características, até físicas dos personagens, te dão a entender que eles são mais velhos do que aparentam. Então, eu acho que o único ponto que eu fiquei meio assim foi isso, da idade. Mas, fora isso, eu não tirei nota, tá? Eu dei cinco estrelas e eu favoritei. Porque, caras, o livro maravilhoso. Isso aqui, esse livro aqui, bebe muito da fonte de Brittany C. Cherry, sabe? Só que eu achei ainda superior a ela, porque eu, particularmente, acho os finais da Brittany C. Cherry muito corridos e muito convenientes. E bem novela da Globo, sabe? E aqui ela dá uma desenrolada melhor. A minha Sheridan, com certeza, trabalha com mais lentidão nos finais dela. Então, em comparação, né? A Brittany C. Cherry. E eu sou simplesmente apaixonada por essa história. E agora eu quero ler todos os livros dentro desse universo, dessa cidadezinha pequena aqui. Então, nesse livro, a gente acompanha a Bree, que é uma garota que acabou de chegar nessa cidade aí do Maine. E, eventualmente, ela acaba dando um encontrão com o Archer, que é um morador já mais antigo da cidade. Ele tá ali, basicamente, a vida inteira dele. E ela é a única que conversa com ele ali. Então, cada um tem o próprio mistério ali. Tanto a Bree em relação a ela mesma, tanto o Archer em relação à própria história. E ver esse relacionamento entre esses dois personagens se desenvolvendo com tanto cuidado, com tanta delicadeza, foi lindo de assistir. De assistir, de ler. Eu acho que é o tipo de história que você... que faz você voltar a acreditar no amor, sabe? Adolescente, assim. Primeiro amor, essa energia que tem. E é muito lindo. É um drama romântico. Tem hot, tá? Tem bastante gatilho. Então, cuidado. Pesquisem antes de parar pra ler esse livro. Ele tá sendo relançado agora pela editora Charme, como a voz de Archer. Então, fica aí a dica pra quem quiser ler. É uma história muito, muito boa. E eu li isso aqui muito rápido também. Eu acho que eu tava entrando numa ressaca literária. E aí, esse livro meio que me salvou dela. Então, recomendo, tá? É um livro muito dolorido e muito bom. E por fim, pra gente rematar os livros lidos desse mês, eu finalmente terminei The Ashes and the Star-Cursed King, da Carissa Broadbent. Autora de The Crowns of Nyaxia, né? A série. E até então, a gente não tem livros novos dentro desse universo, tá? Pelo que eu entendi, serão seis livros ao todo dentro dessa história. Mas que eles vão ter focos diferentes. Então, por exemplo, nesses primeiros dois livros, a gente teve o foco na... Como é que é o nome da menina? Que eu já esqueci. Da Horaia e do Raim. Então, fechou o arco deles nessa primeira duologia. Aí vai ter mais outros dois livros focados em outro personagem. E depois mais dois outros focados em outro personagem. Então, tudo dentro do mesmo universo. Então, eu acredito que a gente vai acabar vendo mais da Horaia e do Raim nos outros livros, graças a Deus. Mas esse livro, assim, ele escalou de uma forma. Escalonou? Escalou? Sei lá, ele teve um crescendo, assim, que no começo dele você fica, nossa, mas pra onde que isso vai caminhar? Por que que esse monte de informação tá surgindo? E eu tô, tipo, assim, o que que tá acontecendo aqui? Mas foi maravilhoso. Eu acho que a autora saiu muito do conveniente. muito do que era conveniente pros personagens, é isso que eu quero dizer. E ela conseguiu trazer uma história incrível. E ela amarrou muito bem também tudo. Ela não amarra o final da fantasia, mas ela amarra o final dos personagens que são o foco dessa história aqui, sabe? E foi maravilhoso. Eu, assim, chegou num ponto da história que eu não sabia pra onde que isso ia caminhar. Eu não sabia o que ia acontecer. eu não fazia, eu não conseguia criar teorias. Entendeu? E foi maravilhoso. Eu dei cinco estrelas, eu favoritei esse livro aqui. E foi lindo. E às vezes eu me pego pensando nessa história. Pensando, nossa, não necessariamente isso eu reler, mas, tipo assim, nossa, que saudade desse universo. Eu leria mais. E aí a gente vê a Horaia se desenvolvendo e crescendo como personagem. E o Raim continua maravilhoso. E, olha, olha, esse livro, ele tem um crescendo muito incrível. A gente sai da bolha do primeiro livro que gira em torno, querendo ou não, daquele torneio. E a gente vê todas as consequências daquele final bombástico todas explodindo aqui na nossa cara. E foi maravilhoso. Foi lindo de ler. Enfim, esses foram os dois e meio aí, três livros que eu li em agosto. E eu não, não, eu, 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 eu... Teve um momento que eu me senti culpada, em tese, por não ter conseguido ler mais e meu ritmo de leitura ter mudado bastante porque o The Ash and the Starkest King eu comecei a ler em julho e terminei em agosto. Então, é... Eu, eu... Agora eu não me sinto mais culpada. Teve um momento que eu falei, porra, o que que tá acontecendo? Por que que eu não tô lendo? Por que que eu não tô conseguindo ler? Mas eu também tava trabalhando horrores. Eu, eu, eu... Enfim, tava acontecendo muita coisa. Eu vivi muita coisa também. Fui pra São Paulo. Então, é... Tá tudo bem, tá? Seu ritmo de leitura diminuir. Tá tudo bem você não ler a mesma quantidade de livro que você leu nos outros meses ou não manter a média, vamos dizer assim. Tá tudo bem, sabe? A vida acontece, gente. Livro é prazer, livro é extra, livro é hobby, tá? A gente não tem por que ficar se cobrando com esse tipo de coisa. Sendo que a gente já tem tanta cobrança diariamente de trabalho, faculdade, estudo, etc. Então, não vamos deixar isso virar mais uma cobrança, mais uma obrigação pra gente, tá? Então, faltou um livro pra eu mencionar aqui que é o do clube de leitura que eu tenho lá no Telegram com o pessoal. Que, como a gente teve a Bienal, eu preferi adiar a discussão pra setembro. Então, a gente vai fazer ela agora, nesse fim de semana pós-Bienal, que é sobre o livro da noite. Eu não mencionei esse livro aqui como lido porque faltam 100 páginas pra eu terminar ainda. Então, talvez ele apareça com mais detalhes no próximo concluindo mês, o concluindo setembro, né? Então, eu não vou dar muito detalhe, mas, assim, marquei coisa pra caramba e... Eu vou me manter em silêncio em relação a esse livro porque eu quero falar dele no concluindo setembro, tá? Muito bem, então, pra fechar esse vídeo, vamos pra nossa tibiar de setembro. O único livro que eu vou colocar aqui como meta, de fato, é depois daquele verão da Carly Fortune. Eu tenho a versão dele em inglês, mas foi o livro que a gente votou pro... pro mês de setembro lá no clube. Então, esse livro divide muitas opiniões, tá? Tem gente que quando... Nossa, quando eu postei nos stories que ia ser esse livro que o pessoal escolheu, que a gente escolheu como um todo, nossa, mas esse livro é uma bomba! Ai, mas eu amo esse livro! Então, tipo assim, ficou nesse impasse aí e eu ainda não li, não comecei a ler ele, mas tenho expectativas, justamente porque ele divide muito a opinião. Enfim, gosto muito da capa dele e é isso, quero estar lendo ele muito em breve. O próximo que eu quero ler esse mês é o Amor por Engano, da Lynn Painter, que é a autora que eu conheci da Vinaldo Rio. Esse livro aqui, eu já tava com ele na minha wishlist há muito tempo na edição dele em inglês. E aí, quando ele foi anunciado e foi traduzido pra cá, eu falei, não, eu não vou mais poupar nenhum momento sem ler esse livro. Então, ele vai ficar pra minha TBR de setembro e vai dar certo. Vai dar certo! E, por último, mas não menos importante, um livro que eu comprei na Bienal e que é a minha primeira experiência com máfia e eu tô latindo porque eu já comecei ele, eu tô aí nos meus... nessa porcentagem aqui, não sei quanto que isso corresponde porque ele tem aí só 700 páginas! Eu não sabia disso quando eu comecei a ler ele, mas é o meu lado obscuro da Lucy Foster. E tá sendo a minha porta de entrada, de fato, pra livros dentro dessa coisa de máfia e etc, que a gente chama Máfia Russa. E eu já tô assim, cadelinha do cara porque ele tá cadelinha da menina! Eu tô tipo assim... Eu não achei que ia ser dessa forma, mas tá sendo maravilhoso! Se não me engano, ele tem no Kingdom Unlimited e eu tô muito curiosa pra avançar nesse livro aqui porque ele tem essa aura mais pesada, mais densa, mais dark e eu tô muito curiosa pra avançar nisso aqui porque eu li tão pouco, mas já senti tanto! Entendeu? Então, assim, tenho altíssimas expectativas pra esse livro aqui. Deixando claro, tá, gente? Ele é pra maior de 18, tem uma porrada de gatilho, então pesquisem. De todos os livros que eu mencionei aqui, pesquisem antes, tá? Pra vocês também não chegarem lá e receberem uma surpresinha. Então, sempre se informem a respeito dessas coisas, tá? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo. Me conta aqui nos comentários o que você leu em agosto, o que você quer ler em setembro, quais foram os destaques do mês pra você que eu tô muito ansiosa pra saber, tá bom? Então, é isso, gente. Mil beijos pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima! Tchau, tchau!